Boa noite, campus, pare! Meu nome é Laís Rodrigues, eu tenho 25 anos, eu faço sistemas de informação na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio, e há um ano e pouco já eu faço estágio na TV Globo. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês a minha história dentro do software livre, é mais um bate-papo e compartilhar experiências que eu tive nesses 2, 3 anos de contribuição com o software livre, e que qualquer um pode chegar no nível que eu cheguei e estar aqui ano que vem, ou até hoje ainda palestrando aqui na Campus Party. Esse é o Conk, mascote do KDE, que é uma das maiores comunidades de software livre do mundo, e hoje eu tenho a honra de dizer que eu faço parte da comunidade e ajudo muito eles em tudo quanto é coisa. E tem o meu projeto pessoal lá, que é o ateliê, que eu falo dele um pouquinho depois. Essa palestra eu vou contar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos todos, desde que eu comecei a dar a cara a tapa. A faculdade, ela é um rito de passagem. Eu estou há 7 anos na faculdade, ainda não consegui sair dessa desgraça. E foi até uma coisa que, teve uma conversa ontem cedo no palco Liga dos Desenvolvedores, com o Bruno Souza, é que aquela coisa eu não tenha medo de mudar. Eu estava há 6 anos fazendo ciência da computação, passei por duas greves, uma universidade pública acontece, as duas só moram um ano desses sete, que eu estou na faculdade. E ano passado eu tive que mudar para Niterói para poder fazer o estágio e poder me sustentar. Já que eu estava há 6 anos na faculdade, minha família falou, olha, agora a gente não se sustenta mais não, te vira. Então assim, foi um rito de passagem, eu saí de Rio das Ostras e mudar para Niterói, que eu fazia ciência da computação na UF de Rio das Ostras. Então é um rito de passagem, eu aprendi bastante coisa lá e passa. Parece que eu tenho a impressão que às vezes eu nunca vou sair da faculdade, só que eu estou fazendo de tudo para conseguir me formar esse ano, porque ano passado eu fiz uma mudança para sistemas de informação e como os dois cursos têm coisas em comum, eu consegui cortar bastante e vou tentar me formar nesse ano. Então assim, você pode aprender muita coisa dentro da faculdade, também não vou desmerecer a academia, que a gente precisa ainda muito de ter um diploma para conseguir um emprego e carreira e para quem quiser fazer pesquisa, que não é uma coisa que eu quero. Então aproveita esse tempo que vocês têm na faculdade, eu amadureci muito, porque eu saí do interior do interior do Rio. Obviamente aqui ninguém vai conhecer, Santo Antônio de Pado, é quase divisa com Minas. Do Rio é 5 horas de viagem, acho que para São Paulo são mais de 12. Então eu saí de lá para Rio das Ostras, uma menina do interior da roça, e caí no meio de uma faculdade com gente de todos os cantos do mundo, todos os tipos de culturas, coisas que eu não era acostumada. Então assim, todo aprendizado que eu tive desde o dia que eu me mudei e entrei na faculdade, que eu saí da minha cidade e fui para lá, tem sido aprendizado diário, e muita coisa me ajuda, me ajudou a amadurecer para estar aqui no palco hoje contando isso para vocês. E um dia acaba, graças a Deus, estou escrevendo meu TCC, coisa mais engraçada, eu mandei o primeiro rascunho do TCC para a professora. Ela, Laís, eu estou de férias, amanhã eu estou indo para Berlim, quando eu voltar eu reviso. Isso é porque eu estou querendo adiantar o TCC, imagina se eu quisesse atrasar. Ah, eu aprendi a programar, na faculdade a gente sempre vê o básico, de lógica de programação, algumas pessoas dizem que lógica de programação não existe, há discussões. E assim, o meu primeiro evento, assim, grande de tecnologia que eu fui, foi a Campus Party 8 em 2015. E aqui eu descobri que a universidade, eu caí a ficha que a universidade não é o suficiente para a nossa formação. Então, logo depois eu acabei me envolvendo com o software livre e tudo mais, e comecei a desenvolver código. O meu primeiro programa que eu fiz, assim, até relacionado já com a impressão 3D, que é um hobby e parte do meu trabalho hoje, estava uma merda. Orientação, objeto, essas coisas, não existia. Eu estava praticamente escrevendo ser mais mais em ser. Então, assim, por eu ter essa vida pública, de certa forma, participar de comunidades e tudo mais, eu comecei a aprender a programar e a programar melhor. Porque uma das melhores coisas... Oi? 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 Caiu a internet, para a galera estar gritando assim? É... Uma das melhores coisas que a gente tem em eventos como esse e vários outros do Brasil afora, é a comunidade. E pessoas dispostas a te ajudar a ser melhor em várias tarefas, coisas da sua vida. Então, eu aprendi a programar melhor, hoje eu consigo programar melhor. Um pet para entrar no ateliê, por exemplo, que é o projeto que eu trabalho, somos três desenvolvedores, tem que ser aprovado por dois. Então, outras pessoas olham o meu código e veem o que poderia ser melhor, o que poderia... algum erro, ou algo que está ótimo e dá aquele verdinho para você. Então, eu acabei aprendendo a programar melhor. Isso tudo, consequência de me envolver em software livre e participar de comunidades. Eu aprendi que com o time certo, trabalhar em grupo é melhor que trabalhar sozinho. Eu acho... Hoje a gente tem essa... Não é cultura individualista. A gente cuida do nosso, a gente entra no ônibus, procura um lugar sozinho, a gente não olha mais para ninguém, a gente só olha para a tela do telefone. E isso causa muito ruído de comunicação. Eu estava em um projeto, que ele já faleceu, eu estava com outras duas pessoas. Tinha muito ruído de comunicação, essas outras pessoas se envolveram em outros projetos e não contaram para mim. Meio que me passaram a rasteira. Então, foi muito ruim trabalhar em time ali. Então, eu acabei criando mais esse negócio que eu quero trabalhar sozinha e ninguém mexe no que é meu, no meu código, essas coisas assim. Mas quando, por exemplo, eu comecei o ateliê, aí, não sei se foi uma sorte ou algo do tipo, eu trabalho com mais dois desenvolvedores, um americano e um brasileiro. E, cara, a gente fez em seis meses o que no projeto anterior, que era o mesmo propósito, a gente não fez em um ano. E agora, com um ano e meio, mais ou menos, de trabalho, semana passada, a gente fez o primeiro release da aplicação. Então, assim, trabalhar em grupo, juntar com uma galera e ficar programando e descobrir esses prazeres de trabalhar em grupo é muito interessante. Mas é o time certo. Aquela sinergia, é daquele match mesmo pra você conseguir ter um bom trabalho em equipe e ter produtividade. Mas também é isso que como todo tipo de relacionamento tem que ter diálogo. Talvez se tivesse tido um diálogo com o meu time anterior, a gente poderia ter chegado a algo nesse nível ou não. A vida tem dessas coisas. aprimorei meu inglês. Inglês, assim, foi bem doideira, porque o inglês meu foi de escola e de firetech. Então, assim, nunca tive um curso CCAA, Wizard, nem nada pra inglês. Mas, assim, desde que eu mudei, que eu saí de casa e fui pra faculdade e eu descobri essa coisa maravilhosa que é seriados e Netflix, eu sempre assisti o seriado com idioma original e com legenda em português. Aí, eu fui fazer ENEM em 2014 pra poder renovar minha matrícula pra continuar no meu curso, porque senão eu ia ser jubilada por tempo. Na época, ainda em ciência da computação. Aí, no ENEM, eu fui escolher o inglês na prova. E eu olhei pra aquela prova e falei, caramba, eu tô sabendo tudo. E eu nunca fiz nenhum curso nem nada. Gabaritei a prova de inglês naquela época. E aí, depois, acho que também em campus para eu tive a oportunidade de começar a conversar com estrangeiros que vêm aqui na campus para em inglês. Tive a oportunidade também de sair do país. E, tipo assim, eu descobri que meu inglês tá muito bom, obrigado pra quem só aprendeu com o seriado. Tem aqueles erros e tudo mais, mas esses erros pequenos gramaticais só dá se eu for fazer um intercâmbio ou algo mais intenso lá fora. Então, assim, meu inglês de um Hello World virou uma coisa aí que muitos estrangeiros entendem muito bem sem eu precisar ficar trabalhando muito. Então, ajudou muito. o software livre nisso. Até porque dentro do KDE, que é a comunidade da qual eu faço parte, volta e meia escravativos em inglês para o meu site. Então, aí eu vou praticando todos os lados da linguagem. Aprendi a usar o Wiki. Não sei aqui quem conhece essa tecnologia do tempo das pedras, mas ele foi um dos primeiros mensagers que existiu e ele ainda existe de pé hoje justamente porque ele é free software. Que a ideia, pelo menos assim, se eu não estiver enganada, alguém pode me corrigir, o IRC, ele é código livre e todas as mensagens ficam em um servidor público. Que aí é a base da questão do software livre. E dentro do KDE, assim, para falar com os vários subgrupos que a gente tem dentro da comunidade de vários projetos, o IRC ainda é o principal meio de comunicação. então a gente consegue trocar ideia muito ali com a comunidade e com eles. Apesar que hoje a gente tem um botzinho que faz uma integração com o Telegram. Então você pode entrar num grupo do Telegram e falar com pessoas do Telegram e do IRC ao mesmo tempo. Então hoje ainda muitos projetos usam o IRC, projetos de software livre em geral usam o IRC ainda como principal meio de comunicação. Vem uma água. Esse foi um dos maiores achievements que eu tive nessa minha pequena carreira que foi participar desse programa do Google chamado Google Summer of Code. A proposta do Summer of Code é de qualquer aluno universitário, seja graduação, mestrado ou doutorado, entre em contato com alguma comunidade de software livre inscrita nesse programa, se envolva com algum projeto lá dentro e propõe alguma melhoria, seja uma correção de bug, implementar uma nova feature, você escreve uma proposta, submete no sistema do Google e a comunidade vai avaliar se aquela sua proposta é boa ou não. O ideal é que você já tenha algum envolvimento com a comunidade antes, já tenha mandado algum patch de correção para conhecer o código, já tenha falado com os mantenedores que você precisa de mentores nessa caminhada. É um projeto que dura três meses, que é no verão americano de maio, junho, julho, mais ou menos, junho, julho, agora, é um negócio ali no meio do ano, que aí o projeto sendo aprovado, você tem três meses para entregar o que você prometeu naquele documento. Com isso, a Google incentiva muita gente a entrar no software livre e tem um bônus muito bom, que hoje para alunos brasileiros, ao concluir o programa com sucesso, você recebe 4.200 dólares. Que na época que eu fiz, que foi em 2016, a bolsa era de 5.500 dólares. Então, eu recebi na época por volta de 18 mil reais, que o dólar estava alto para caramba. Mas funciona assim, hoje são três etapas de avaliação. Você tem a primeira avaliação em um mês, aí os seus mentores podem te aprovar ou não, se você for reprovado, você está fora do programa. Se você for aprovado, você recebe parte do dinheiro. Tem uma segunda avaliação no segundo mês e uma terceira avaliação ao final. Se você concluiu tudo com sucesso, a cada etapa dessa, você recebe parte desse valor. E é um programa da Google, é muito bom, você ainda recebe brinde, camisa, caderno, com a marca do Google e tudo mais. Além de ter um Google referral, que se qualquer dia você quiser trabalhar no Google, você manda um e-mail para o escritório deles em São Francisco dizendo, olha, eu quero essa vaga no Google Brasil aqui. Eles vão dizer, olha, dá uma preferência para essa pessoa aqui se ela tiver as capacidades, porque ela participou do nosso programa com sucesso. E se qualquer dia eu for em São Francisco, eu posso mandar um e-mail e visitar o escritório deles lá. Então, é um programa muito interessante para qualquer pessoa, mesmo que você tenha dificuldade até durante o processo e queira mudar o propósito do projeto e tudo mais, é só você acertar com seus mentores, não tem essa coisa rigidez que você tem que entregar também tudo aquilo que prometeu. Então, é um processo muito legal porque você tem que ter uma ligação direta com o seu mentor, a pessoa que está te orientando e todas as pessoas que mantêm um projeto. Então, com isso, você está lá contribuindo com o software livre e contribuindo muito com você, que não é pelo dinheiro, ok? É muito dinheiro, mas o que você ganha ali trabalhando com gente de vários lugares do mundo, por exemplo, o meu mentor era de Berlim. Então, fora que a gente ainda tinha que entrar em horário coisa para o fuso horário e tudo mais. Então, assim, foi muito bom para mim participar desse programa, até porque me ajudou a melhorar muito em questão de código. Na época, eu contribuí para o Umbrello, que é um dos softwares do KDE, que ele é um editor de diagramas UML. Então, quem tiver interesse pode já ficar vigiando o site do Google por agora. Por agora não, acho que fim de março, início de abril, mais ou menos, abre a submissão de alunos. Então, vocês já podem se envolver com as comunidades. No site do Google Summer of Code já é listado todas as comunidades que vão participar esse ano. E aí, é só você procurar lá que seja mais sua área de afim. O interessante também notar é que a gente, ano passado, normalmente todo ano a Lua Org já participa, que a Lua é uma linguagem de programação criada pela PUC, então todo ano eles estão como linguagem lá para melhorar a linguagem. Mas ano passado, a gente teve um outro projeto brasileiro chamado Rocket Chat, que é também uma ferramenta de chat empresarial, mas que é open source, e eles são do Brasil, estão até aqui na Campus Party também, você vê eles por aí em algum lugar. E eles foram a primeira organização brasileira de um software específico a participar também do Summer of Code. Então, para quem não tem talvez um inglês muito fluente e tudo mais, seria interessante dar uma olhada lá no código JavaScript deles e talvez fazer uma proposta se eles entrarem esse ano. Que aí você fala com as pessoas brasileiras e o escritório deles fica em Porto Alegre. Aprendi que Stack overflow salva vidas, quem nunca usou que atira a primeira pedra? Também vale mencionar assim, o Stack me ajudou muito a resolver muitos problemas. Só que você também não pode contar com ele para tudo, que não existem todas as soluções ali. Mas ele te ajuda bastante. Então, aprender a pesquisar, usar uma ferramenta de pesquisa, seja o Google ou o DukeDukeGo, ajuda muito a você resolver vários problemas e empecilhos que você venha a ter na sua carreira de programação. Eu tive a chance de sair do país. a foto está ruim para variar, mas fazendo parte do KDE, a gente tem dois sprints internacionais por ano, que são os mais importantes, e um no Brasil que acontece uma vez por ano também, que é o Academy. Os lá fora são o Random Meetings e o Academy, que seria o evento internacional. Esse aqui, eu estou aqui nessa foto, mas vocês não vão conseguir ver, foi um sprint que rolou em 2016 na Suíça, é um sprint que rola anual, onde o KDE, ele patrocina os desenvolvedores que submetem, obviamente, para pedir patrocínio nesse tipo de coisa, para ir para esse lugar na Suíça que se chama Rondá, que é numa vila no meio do nada, que você abre a janela, você acha que está dentro de um cenário de cinema, que é campo, montanhas e coisas do tipo. Eles alugam essa casa onde vários programadores da comunidade se juntam por uma semana para fazer um sprint focado, uma maratona de programação para melhorar softwares que já existem, discutir presencialmente o que precisa ser mudado, o que precisa melhorar e até decidir o futuro da comunidade em coisas que a gente precisa agir. Então, na época, em 2016, eu estava em outro projeto com esse outro time que é o projeto que morreu, eu estava lá e assim, essa foi uma das melhores oportunidades que eu tive para melhorar meu inglês, porque está todo mundo falando inglês do seu lado ou alemão e a vida é muito curta para aprender alemão, então, na época, tipo assim, eu estava, por exemplo, conversando aqui com o somatório em inglês e uma pessoa falando alemão do meu lado, eu tentava entender e não dava, porque não tem condição. Então, aqui eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que se trabalham com mais de 15 anos em programação, assim, as pessoas que escrevem os códigos tão loucos que você não consegue nem entender de tão bons que eles são de tanta experiência de bagagem que eles têm, então, assim, foi uma oportunidade enorme para mim de aprendizagem e eu não sou ponto fora da curva. Qualquer um aqui que se envolva com o KDE hoje e comece a contribuir e tudo mais, pode ter oportunidade de ir patrocinado para lá como eu fui. Então, ano passado eu acabei não indo, mas esse ano eu estou para ir para o Academy, que eu provavelmente, talvez eu estou esperando com muito carinho que eu recebo o patrocínio para ir para o Academy que vai acontecer na Áustria. Então, aqui é uma galera que a gente senta no mesão, faz assim, tipo, lá fora tem vários tipos de tomada, então, a gente tinha, assim, a gente não tinha tomada universal, então, tinha umas gambiarras na extensão de tomada de tudo quanto é país, tinha uma stack, assim, a gente até botou os nomes, fez um meme, fez uma stack de teis e dizia qual país que era de origem. Então, assim, além de ir para fora do país, que é uma experiência muito louca, que eu passei por Genebra e depois eu fui para Rondack, você pega o trem e aquela coisa muito de cinema, cara, é muito doido, é muito doido lá fora, assim, a diferença cultural, tudo que você vê lá, é muito louco, assim, não tem, é indescritível, a não ser que você vá lá fora e conheça. E, assim, qualquer um de vocês aqui tem a chance de ir. Obviamente, você pode, precisa se envolver com a comunidade, não necessariamente o KDE, mas, assim, é a que eu mais conheço e posso falar com mais segurança. Eu não sei as outras comunidades como é que esse tipo de protocolo funciona. E aprendi que software livre no Brasil pode ser um pouco complicado. Aqui eu tenho que falar com calma e pensar direito no que eu vou dizer, porque são muitas comunidades, em comunidades existem rixas, existem discussões e algumas pessoas levam isso mais para o lado pessoal do que deveria, então, pode ser complicado se envolver no software livre assim, tem que tomar, primeiro você baixa um pouquinho a cabeça para entender como é que funciona e depois você fala o que você achar melhor. Porque realmente, assim, eu já presenciei rixas e coisas do tipo pensando assim, para quê? Desnecessário. Isso você faz destruir a comunidade em vez de fazê-la crescer. Então, pelo menos assim, no Brasil, a experiência que eu tenho tido nos últimos anos faz ser um pouco complicado, mas é nada também que não é gerenciável. E uma das coisas aí que eu acredito que todos que estão aqui já sabem é que o Network é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida. Muitos empregos hoje são por indicação. Muitos empregos, o seu emprego de amanhã pode ser porque você conversou com alguém aqui na Campus Party hoje. Então, assim, vir para cá não é só trocar como o Bruno eu estava falando ontem. Vocês estão me ouvindo legal? Beleza. Como o Bruno Souza eu estava, foi até a Yara na verdade que falou hoje cedo que não é só chegar aqui e tomar meu cartão de visita, não é. Chega com a pessoa, troca ideia. Que é outra coisa também, eu vou ficar parapresando agora vários amigos meus que tem muita mais bagagem nessa estrada do que eu. O Bruno estava falando ontem, não demora cinco segundos para o seu cérebro notar, cara, essa parada é legal para caramba. Ah, não vou fazer. Ah, eu não consigo. Coisas de sabotagem. Então, assim, não demora cinco segundos. Então, assim, é você aqui perder o medo, vai e conversa, um monte de comunidade aqui, todo mundo acessível para te ajudar a trocar ideia, ajudar a construir sua carreira e te ajudar em tudo que vier. Porque, realmente, tudo que eu fiz até hoje foi um diferencial para eu trabalhar na TV Globo. Quem dera eu a imaginar que eu saía de uma cidade interior com 18 anos e aos 25 eu estaria na TV Globo. A segunda maior empresa de comunicação, telecomunicação do mundo e a maior da América Latina. Vocês podem ver lá fora tem um cubo da Globo. Não foi terceirizado que montou, não. Tudo é tecnologia de dentro da empresa. Os nossos makers vieram e montaram aquele cubo. Então, assim, tem gente, muita gente que imagina que a Globo não tem tecnologia, mas quando você está lá dentro o seu queixo vai no chão da quantidade de coisa que tem. E hoje, muita empresa está valorizando você ter contribuição open source. Muita empresa, a primeira coisa que eles fazem é olhar seu GitHub. Tem uma coisa assim, vou até agora abrir aqui a camisa para vocês verem. Essa aqui é a camisa do Hacketuber Fest. É uma iniciativa do GitHub com o DigitalOcean que acontece todo outubro, onde se você manda cinco pull requests para qualquer projeto no GitHub e ele é aceito, você recebe essa camisa. Como eu descobri isso, tipo, quando eu fui notar o projeto uma semana antes dele acabar, eu acabei mandando Hello World e algumas coisas bestas para alguns projetos que a galera põe para ajudar realmente a você entender como é que funciona o fluxo de contribuição no GitHub. Mas assim, foram cinco patches que foram maneiras que funcionam no GitHub porque até na infraestrutura do KDE é diferente o modo de contribuição. Mas, por exemplo, teve coisa assim, código meu de Python que eu botei no meu GitHub até porque eles me ajudam depois. Cara, eu já conheci de fazer código lá na Globo que é código besta de rotina besta. Eu pego e põe no meu GitHub e eu volto, sei lá, 10, 15 vezes, meses depois naquele código lá que ele me ajuda a fazer um trabalho porque eu esqueci e tudo mais. Então, assim, faz seu Hello World, faz o códigozinho para você colocar lá no seu GitHub e aí você até contribui em Hacktuber Fest, por exemplo, que foi que eu peguei código meu e coloquei em outro repositório que é o repositório de algoritmos então se a pessoa olhar lá fui eu que contribuí. E como eu estou aqui aprendi que compartilhar é a melhor coisa que você pode fazer é trocar ideia assim, toda vez que você compartilha o seu conhecimento eu não sei se daqui vocês vão amanhã vocês vão esquecer de mim mas aqui eu estou fazendo a minha parte para que um dia vocês possam chegar aonde eu estou ou até me ultrapassar. Então, essa também é uma das dicas que eu posso fazer e trocar ideia conhecimento network essas coisas assim tem uma outra dica assim já de programação que agora que eu fiquei com isso na cabeça eu tenho que falar eu tenho feito tem um site chamado HackerRank que você pode treinar fazendo algoritmos todo dia ele tem o 30 Days of Code ele te manda todo dia um e-mail com um desafio para você resolver que você pode fazer em qualquer linguagem que o site suporta várias linguagens e tem várias outras páginas com os algoritmos desafios e tudo mais que você pode treinar opa suas habilidades de programação lá o diferencial desse site é que empresas têm usado esse site para validar suas habilidades de programação para te contratar não é à toa que um sênior da Globo saiu e foi para Londres agora no fim de fim de dezembro que era meu supervisor de estágio ele foi para Londres e simplesmente porque os caras fizeram assim ah resolve esse desafio aqui no HackRank ele resolveu no fim de semana seguinte ele tinha ido para entrevista em Londres então assim e o HackRank você também pode conectar ao seu LinkedIn então a empresa que for te procurar pode verificar cara ele está estudando está procurando atrás então assim o HackRank é um excelente site para você ir lá e treinar suas habilidades de programação até porque por exemplo eu vi árvore árvore binária essas coisas assim que você vê na faculdade nos primeiros anos em 2011 chegou um dos desafios agora foi de 23 era balanceia essa árvore aí como é que faz não lembra mas a árvore pode ser a solução para o problema e te ajuda a melhorar seu raciocínio então é um desafio que te faz sair do viciozinho por exemplo do trabalho que não tem nada a ver com isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa é e toda essa história aqui é um pouquinho da minha história de vida e tudo mais me deu a oportunidade de conhecer gente maravilhosas essa aqui é uma foto também toda estourada da comunidade do Python Rio que a gente tem um meetup lá no Rio todo último sábado do mês na época eu era ano passado eu estava mais ativa esse ano ainda não fui mas que não é uma parada só de Python você não é obrigado a só falar de Python lá a galera vai falar de tudo vai falar de Agile de blockchain de CSS HTML então eu consegui conhecer uma galera lá no Rio excelente para fazer amizade para trocar ideia a gente fala besteira a gente sai do evento e vai para o bar e continua falando trocando ideia então assim participar de uma comunidade se envolver te ajuda a crescer para caramba e a conhecer pessoas maravilhosas que hoje vocês podem só estar aqui me ouvindo nem me lembrar de mim ou vocês podem virar meus amigos da noite para o dia então é isso deixa eu ver aqui aqui é o meu telegram e meu twitter que vocês podem me seguir mais informações no meu site e eu vou abrir para perguntas agora trocar ideia quem quiser falar qualquer coisa passa para ele ali por favor duas perguntas a primeira que eu queria que você explicasse para mim o seu projeto eu acho que você esqueceu porque você disse que ia fazer isso e a minha segunda pergunta é a seguinte algumas argumentações que eu já ouvi contra o software livre foi beleza eu vou postar meu código ali alguém vai pegar e vai usar e vai ficar vanglorizado na minha genialidade e acabou eu queria que você comentasse isso cara essa sua segunda pergunta foi até engraçado como na campus party tudo acaba se conectando hoje esse outro estava assistindo uma palestra de uma amiga minha e ela falou a mesma coisa que antigamente você tipo assim te incentivava a escrever código ruim até quando o software livre começou e tudo mais começou a ter mais força a ter as licenças esse tipo de coisa porque a pessoa poderia roubar o seu código mas a questão do software livre é assim você libera o seu código sobre uma licença essas licenças tem algumas restrições por exemplo o código do ateliê está sobre o GPL ninguém pode pegar esse código fechar e vender ele como proprietário porque se eu descobrir eu posso processar então existem milhares de licenças cada uma com suas permissividades e aí é você tentar estudar um pouquinho esse buraco de minhoca que é para você entender que é um buraco de minhoca é horroroso é bizarro a maioria dos meus códigos que eu ponho no meu GitHub projeto meu eu ponho sobre MIT mas projetos do KDE eu sou a orientação é colocar sobre LGPL ou GPL então assim é foda assim aqui está a importância hoje de você ter contribuição mas assim eu não tenho essa coisa de roubar código e vamos fazer essas coisas pode até existir mas por exemplo eu ainda não vi nesses três anos que eu estou envolvida eu nunca vi caso de ninguém roubar código fechar e fazer as coisas é o software livre ou open source também são coisas diferentes que não vem ao caso eu explicar agora até porque eu não sei explicar então é existem suas formas de ganhar dinheiro em torno disso por exemplo a Rocket Chat o código é aberto 100% aberto está lá no GitHub deles mas o que eles vendem? suporte eles te dão uma infra te dão tudo é aí que você ganha dinheiro é assim que a Red Hat ganha dinheiro também e contribuições e tudo mais então assim não tem essa questão de roubar código não sei também se já existia algum dia eu não sou capaz para falar isso mas hoje assim o teu GitHub lá com seus quadradinhos verdes vai ser onde a empresa vai olhar para te contratar ou não agora sobre o Atelier foi um projeto que começamos em 2016 ele é um software para controlar impressoras 3D totalmente código aberto dentro do KDE e multiplataforma que ele é feito com Qt que é um framework multiplataforma em C++ então a gente está com um ano e meio de projeto a gente fez o release na semana passada do Atcore que é a API por trás do Atelier que faz toda a comunicação serial que a ideia do Atcore é ser tão genérica que você pode botar qualquer interface em cima então a gente vai ter interface desktop vai ter interface mobile e esse tipo de coisa o Atelier já seria a interface em cima só que como eu preciso de muito mais ferramenta nisso eu ainda estou trabalhando nessa parte para colocar as features que precisa para ter um release então a gente lançou o Atcore com cliente de teste que faz todo o controle básico da impressora aí se quiser dar uma olhada tem o no site que é atelier.kadeia.org se você não pegar o QR Code tem lá já o binário para você baixar para Mac Windows e Linux e acessa código fonte documentação e tudo mais e eu também estou em frente ao workshop multi com uma impressora 3D e tudo que eu imprimi na Campus Party até agora foi através do meu software para fazer teste de estresse foi explicado todo mundo entendeu beleza mais alguma pergunta beleza então meu site aqui eu tenho cartão de visita também se alguém quiser pegar muito obrigado por me ouvirem e espero ver vocês aqui no palco ano que vem ou na Campus Party Natal sei lá gente o que falta é Campus Party para vocês se conectarem com pessoas e virem aqui para o palco compartilhar as besteiras igual eu fiz muito obrigado e boa Campus Party beleza 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 então é Obrigado.